Maluco Beleza, beleza, tudo bem? Ei, já cá estamos. António Raminhos, convidado desta semana do Maluco Beleza. A última vez que estivemos juntos foi há três anos. Boa máscara. Eu vi-te usar isto no Instagram. É pá, não é do caraças? Isto é... E já usaste isto com a tua mulher ou não? Eu só tenho usado isto com a minha mulher. É do caraças. Isso é um... Me emprestaram isto? Comprei. Comprei. Isto é... Faz lembrar aquelas máscaras da peste. É pá, faz e ao mesmo tempo... Olha, e tu ires a uma... Eu acho que devíamos criar um conteúdo assim. É mal. Não, faz o que é que eu acho. Eu acho que tu devias ir a uma reunião da escola dos teus filhos com essa máscara. Achas que sim? É que eu estou-te a ver. Eu estou aqui, mas estou-te a ver. Achas que sim? Eu acho que sim. E... Sabes, eu não sei se os teus filhos... Eu arranjava problemas na escola. Mas se algum deles arranjar, tu ires ao conselho diretivo e vais assim. Só podes o diretor dizer... Ah, já percebi. E pronto. Já não há problema. Isto é meio assustador, não é? Isto é um bocado assustador. Pá, sim. Isso faz ao mesmo tempo lembrar os alerquins... Como é que se chama? Arlequins. Exato. Os arlequins. Pá, sabes que eu adoro arlequins. De resto, ofereceram-me a semana passada... Porquê que eu estou para isto ainda? Ofereceram-me a semana passada um quadro com um alerquim tal de fora. Porque tu querias o fato, não é? E gosto do do alerquins. É uma personagem da comédia del arte. Exatamente. Isto é um bocadinho disso. Ele é. A máscara é uma máscara quase comédia del arte. Exatamente. Ora bem, Raminhos. Tenho aqui muitas perguntas. Bora! Vamos lá a isto. Porque são muitas, muitas mesmo, dos nossos patronos. E eu vou aqui da mais antiga à mais recente. E o que eu gosto, eu volto a dizer, eu gosto muito das perguntas dos patronos porque vão assim para caminhos que eu não estou nada à espera. Eu não li ainda nenhuma, não faço ideia se há aqui alguma mais... Ah pá, não há problema. Mas acho que não há problema nenhum. Gonçalo Duarte, olá aos dois. Como tem sido a experiência da Missão 100% Português? Podes encontrar alguma história caricata que tenha acontecido? Epá, a Missão 100% Português já acabou. Já acabei de gravar. Sim, há quanto tempo acabaste? Sei lá, pá, e há um mês e tal. Ah, então, pensou que já tivesse sido há mais tempo. Ainda está no ar? Está, está, está no ar porque a RTP depois, quando se mete jogos pelo meio, Eurovisão, não sei o que, já sabes como é que é, mete o programa ao par. Sábado à noite. Sábado à noite, geralmente às nove, a seguir ao telejornal. Epá, e foi uma experiência muito engraçada, no sentido em que grande parte daquilo não foi ficcionado. Ou seja, eu não sei se sabes o conceito do programa. Podias concebir ser nas portuguesas. Aquilo é baseado num documentário francês sobre um jornalista, um documentarista francês fez um trabalho, um documentário de uma hora e meia, mais ou menos, sobre o que é que seria viver seis meses só com produtos franceses. E aquilo fez o documentário, mas era muito informativo. E a Shine Iberia... Não era fã? Não, 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 nem era entretenimento, era só informativo. E a Shine Iberia criou esta ideia de fazer uma coisa mais de light entertainment, de entretenimento, mas sobre este mesmo conceito. pá, e então convidou-me, desafiou-me, e basicamente aquilo que aconteceu mesmo, eu tive mesmo pessoas que foram à minha casa e que me retiraram de tudo o que era estrangeiro. Móveis, e a minha casa era toda IKEA, não é? Portanto, tudo o que era... tinha uns quantos móveis portugueses, por acaso, foi tudo à vida. Mas foi tudo literalmente à vida, ou seja, deitaram fora? Não, 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 foi para um armazém. Armazém, está lá guardadinho. Agora já está na minha casa outra vez. Ah, porque voltou. Sim. Tu as coisas que tu tiveste em casa... Porque houve coisas que me foram emprestadas, ok? Por exemplo, eu fui a Passos de Ferreira comprar os móveis, só que neste caso não os comprámos, emprestaram-me. Ah, então não. Para substituir, mas houve outros que comprámos. Comprámos a produção e depois... Sim, havia um orçamento e tentávamos. Havia coisas, obviamente, que são mais caras do que as coisas estrangeiras, mas havia outras que não. Eu tinha um telemóvel, e tenho, olha, está a minha mulher a usar hoje, que partiu o dela, um telemóvel português, que é o Ziki Mobile. Nunca ouviu falar. Telemóvel português, Android. Smartphone? Smartphone, feito em curuxo. A capital dos telemóveis. A capital dos telemóveis português. Mas fazia-me na China. Era tecnologia portuguesa, sistema operativo português, todos os componentes. Isto é impossível ser em português. Claro, claro, claro. Mas um telemóvel de cortiça, que a base é de cortiça. Não é só estético. Por exemplo, a base permite que o processador mantenha sempre a mesma temperatura. Temperatura? Porque... Pá, até estava bem pensado. Isotérmico, não é? O telemóvel custa 200 e poucos euros, portanto, é equivalente aos dessa gama. Sim. Mas eles iam lançar agora, não sei se já lançaram ou não, um equivalente aos iPhone, ao iPhone X e ao Samsung. Muito conhecidos lá fora. Sim. Os americanos ficam malucos com aquilo. Aqui não é muito conhecido. Eu não conheci. Há uns putos, conheci uns putos, pá, que fazem umas carteiras assim, Craft Wallet, que são umas carteiras de metal, só para documentos, porque usar notas e moedas é uma cena muito europeia e nos Estados Unidos eles usam já só quase cartões para tudo. Eu tenho uma carteira assim. Depois tu carregas numa ceninha e aqui saem os cartões todos. Exatamente. É mais ou menos essa onda. Exatamente. Ok. Vendem como ao caraças para os Estados Unidos. E aqui não é muito conhecido. Devia ser uma marca tipo, se é nacional, e se vendem lá para fora. Mas há um puto português que criou um negócio de telemóveis, o gajo estava a estudar, acho que ainda está a estudar, mas parou um bocadinho. Porquê é que ele parou? Porque ele tem vinte e poucos anos e tem trinta pessoas a trabalhar para ele e um negócio é de um milhão de euros. Quem é esse jovem? É um jovem que tem uma loja, tem várias, mas tem uma loja em Alvalade, de telemóveis em segunda mão. Com garantia... Achá fomos patrocinados. For all phones. Não, não, não. Exatamente. For all phones. É isso, é? For all phones. Eu não tenho uma história muito feliz com essa pessoa. Ficaste em telemóveis. Mas olha que o... Ficou-me a dever de dinheiro há tanto tempo. Ficou-te a dever de dinheiro? Yeah. Então, mas fala com ele, pá. Não, não. Entretanto, eu fui lá... Partiste-lhe a loja. Não, mas quase. Não, foi a for all phones. Foi a for all phones. Não, não. Não, não. Peraí. Estou-te a confundir. Não, não. For all phones é outra coisa. Esse aí... Não, não. Esse aí são fixe. Ah, ok. Deixa-me ver se... Não, não. Os outros foram... For all phones, exatamente. For all phones são fixe. Peço desculpa. Atenção. Tens que retificar isso. Retifar. Retificar. Agora estamos a fazer um jingle. For all phones, o melhor telemóvel em segunda mão. Não, não. Esses são muito fixe. Claro que são fixe. Patrocinaram o... Aquele nosso outro patrocinador anterior, lembras-te? Sim, sim, sim. Como é que se chamava? Eu é que apaguei o nome da minha... Nem vale a pena. Nem vale a pena pensar. For all phones são bons. São fixe. Ok. São muito fixe. E o puto... E sabes como é que começa o negócio? Com o puto, com a mãe do miúdo, a não lhe querer comprar um telemóvel. E então ele inventou um esquema. Ah, é? Então vou para o cá de telemóveis em segunda mão. E começou a perceber que aquilo andava montes de gente à procura e era tudo. Não havia uma estrutura para aquilo. Eu vou criar uma estrutura. 30 pessoas. Bom, 20 e tal pessoas. Já nos patrocinou e foi super fixe. Esse sim. O outro não. O outro não foi fixe. Agora devia dizer o nome do outro. Agora não me recordo. É a tua sorte. O outro era dos telefones chineses que não sei o quê. Não, não, não. Ele tinha uma loja que andava a vir futefone chinesa. Eu não posso dizer isto. Vai-me processar. Estou a isso. Estou a difamar-lo. Agora, histórias caricatas que tenham acontecido. Sei lá. Porque aquilo foram... Ah, houve um programa. Há malta que acha que eu não fiz isto. Mas eu fiz mesmo isto. Os gajos da produção estavam a dizer e a dizer-me assim. E então o que é que eu fiz? Eu tive que preparar um almoço para os meus amigos que foram lá jantar a casa. 100% português. Sim, os ingredientes já os tinha. Eu acho que vi esse episódio. Espera aí. Vi pelo menos os ingredientes. Tinhas pouquíssimos ingredientes. Não tinhas nada. Não, eu ia fazer uma massa com chouriço e não sei mais o quê. Só que os cabrões tiraram umas facas. Exato. Eu lembro-me disso. Porque eu não tinha mesmo nada. Eu vi-te na cozinha. E só aí é que tu sentes a necessidade das coisas. Porque eu começo a abrir as gavetas e eu... Fala-se, não tenho as gavetas. Então o que é que eu me lembrei? Começo a cortar o chouriço com o cartão do... Um cartão. E cortava. Mas depois aquilo estava a demorar muito tempo. E eu assim, espera aí, pego no chouriço e começo a arrancar o chouriço com os dentes. Lá para dentro. Cortei o chouriço todo. Depois vai ao forno. Cozinhei tudo. E pumba para a mesa. E os outros, a malta toda a comer. A Filomena Cautela. O Nilton. O Boinas. O Miguel Rocha. Respetivas mulheres. Todas a comer. Tudo a comer o chouriço que teve na tua boca. Teve na minha boca. E foi temperado. Aquele que... Levou uns raminhos. Levou uns raminhos. Exatamente. Próxima pergunta. João Vieira. Boas, Lorde e raminhos. Para começar logo da melhor maneira, já que este convidado promete-me experimentar essa polémica. O que é que é? O Ricardo... Ah! Tu fizeste uma cena qualquer coisa... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com o Ricardo Quaresma? O que é que aconteceu com o Ricardo Quaresma? Então o Ricardo Quaresma é um gajo muito fora. Mas está super tranquilo com a cena dele. Como é óbvio. Mas o que é que é o nosso trabalho? É gozar com as coisas fora. Não, é gozar com as coisas fora. Se há qualquer coisa que me chama a atenção e que me desperta determinada ideia, pá, eu vou dizer. Já o Coisa diz isso. O Rigo Gervais, no último espetáculo, dizia isso em relação ao irmão dele. Se nós temos alguma coisa para dizer, que achamos que tem graça, pá, temos que dizer. É. E então o que me passou pela cabeça, há uma foto dele em que está o Ricardo Quaresma com os dentes todos cheios de diamantes ou o que era aquilo e o filho dele ao lado só que o miúdo, curiosamente, está com uma cara assim, tipo, assim, tipo, olha. Eu não tenho nada. E com aquela catividade, assim, foi isto que me calhou. E disse assim, e eu escrevi, o miúdo deve estar a pensar nesta altura, foda-se porque é que o meu pai não é o Ronaldo. É pá. E o pessoal a gozar, nem sei o quê. E o Quaresma vai lá e comenta. Eu estou. E diz assim, é pá, não, o que o miúdo está a pensar nesta altura, é ainda bem que eu não tenho um pai como o Raminos que só faz merda com as filhas. Uma merda assim. É pá, e eu rimo como o Caraças. Eu rimo genuinamente. Não foi naquela época. Não, eu rimo. Eu fico que tenho o Ricardo Quaresma a alinhar nesta cena e a comentar. Bem, começa a querer. Aqui não viste maldade nenhuma no comentário dele. É o contrário. Eu não vi maldade nenhuma. E vem a malta toda que só vê futebol lá à frente, não é? E que depois acha que são, tipo, a tropa da elite dos jogadores. Dos clubes. Ou dos clubes. E não sei o quê. É bem feita a Quaresma. Esse gajo é um filhado da puta. É um lampião, não sei o quê. É não sei o quê. É pá, 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 pá. E eu chego à fala com... Eu começo a pensar, será que o gajo ficou mesmo... Sim. Começaste a duvidar. Comecei a duvidar da cena. Chego à fala com um dos agentes dele. Sim. Tu querias esclarecer isso. Sim. E o que o gajo me disse foi que ele tinha ficado chateado, mas ficou chateado, tipo, naquela... Este gajo está-me agora a chatear. E depois foi comentar e passou-lhe. Sim. Como, às vezes, se tu me mandas uma boca ou alguém me manda uma boca e posso ficar naquela... Ha, ha, piadinha. E depois... Segue a tua vida. Não ficou melindrado. Não, não ficou melindrado com a coisa. Agora, e foi exatamente isso que ele disse. Ele foi lá comentar exatamente por isso. E eu, fogo, ainda bem, então. E depois ficou super tranquilo. Ou seja, a maior parte das polémicas, como tu sabes, não acontecem entre as pessoas... Entre os visados. É pleno de orares de cada um dos... Oh, pá, sim. Porque depois tens a tua malta a defender-te, não é? De certeza absoluta. Oh, pá, sim, havia malta... Mas eu e depois ainda pus mais coisas. E depois, por indicação do Vasco Reia, de um amigo meu... Oh, pá, porque um gajo não consegue parar. A minha mulher diz-me a mesma coisa. Porquê? Se tu sabes que vai dar merda, para que é que fazes? E eu, porque eu não consigo parar. É que, mais vezes, há piadas que eu escrevo e que sei assim, não devia por isto. Não devia por isto. Só o facto de estar a duvidar é a razão por isto. Já está. Já puxo. Uim. E depois, há merda. E ele fala assim, olha, isto que estão a dizer sobre mim. E ela diz, é bem feita. Oh, pá, o que é que eu fiz? Ah, pus eu, pus assim, moedas de um cêntimo. Ai, eu vi essa foto. Com a minha filha, moedas de um cêntimo. Deixa-me lá recordar isso. Isso tem graça, peraí. Os moedas de um cêntimo, pá. António Raminhos. Mas se pusesse o António Raminhos... Quaresma é capaz de aparecer a foto. Exatamente. Raminhos. Quaresma. Isto foi o Vasco Correto. E disse assim, tu devias fazer uma foto, não sei o quê. E eu, e que graças, pois eu vou fazer. Olha, é essa a foto aí. Porquê? Porque a foto do Quaresma é esta, estás a ver? A foto do Quaresma é esta. O puto está assim com aquela... Amigo, tens a legenda? Olha, está ali o comentário dele, estás a ver? Tens a legenda da foto. Tens a legenda toda a foto enganada, mas eu vou-te ensinar-se a fazer voz. Vou-te ensinar o Quaresma, o colocou os diamantes nos dentes. O Fiz está claramente a pensar. Foda-se. Ainda bem que estás ouvindo o Raminhos. E o meu pai não vai ouvir os aqueles que me... Estás a ver? E comenta com um smile e um abraço, meu. Pois. E o Ricardo, que estou a dar razão, só por causa disso, vou meter diamantes nos dentes das minhas filhas e fazer um vídeo. E aposto que Cristiano Ronaldo não tem diamantes nos dentes, mas deve ter nas bolas. Agora quase não sei. Abraço. Está feito. E ficaram amigos como antes, mas não. E depois as pessoas... Sim, sim. E com isso há muitas outras coisas. Eu já não tive... Eu já me tinha esquecido disto. Já fui há um ano e tal. Mais, dois anos. Durante tempos eu ia... Então no Porto, quando ia ao Porto, Raminhos! Vai para o Cronó. Não, não. Mas o pessoal depois, há pessoal que me curte ou que percebe que aquilo não houve problema nenhum. Então às vezes eu ia no Rio e dizia assim, Raminhos, cuidado que foi o Guaresma! Ou vá, super tranquilo. Ana Oliveira pergunta. Olá, grandes malucos. Raminhos, há uns tempos fizeste uma publicação que tu e a tua mulher queriam fazer uma casa sustentável, mas que havia muitos entraves. Podes falar-nos um pouco sobre isso? Posso. Estou a fazer a casa... Ainda não comecei a fazer a casa, mas os entraves, basicamente, eu tinha a minha conta num banco, que era o Banco Popular, que já nem existe. Agora é o Santander, que o Banco Popular era dos poucos bancos que não tinha apoio para construir-se uma casa sustentável. Ou seja... Há o quê? Há umas bonificações? Há uns impostos quaisquer que são... Apá, não, não. É que antigamente essas casas eram consideradas casas pré-fabricadas. Há muitos anos. Agora já não são. E qual era a vantagem? Que tipo de apoio é esse? Não é apoio. Eu não conseguia um crédito. Ah, ok. Os gajos não me davam crédito. As casas modelares? As casas modelares, exatamente. Não era considerado uma casa? Não era considerado uma casa. Porque agora, curto-se a cena, o medo deles, porque é que eles não davam crédito por não ser considerado uma casa e podiam ter mais problemas, ou como são casas que tu, teoricamente, podes levar para outro sítio, podes basar com a casa. Podes fugir com a casa. Podes fugir com a casa. Porque a ideia é que ele fica hipotecado. Portanto, a casa é deles. Podia que está a nossa casa. Este homem não pagou. Não, agora está em cruz. Opa. O pé dos telemóveis. O pé dos telemóveis. Opa. Só que isso já não existe. As casas. Existem esse tipo de casas, mesmo, que é aquelas que tu compras e que os gás não é que me metem. Mas estas casas são casas com uma base de betão, que depois podem ser feitas em LSF, que é Light Steel Frames, que são molduras de aço, ou em todas em madeira, como vai ser a minha. E estás numa de fazer isso, portanto, com a em madeira. Sim, sim. Estive a ler muito sobre o tema. São mais baratas. Eu, por acaso, não estou numa de fazer uma. São mais rápidas de fazer, não é? São mais rápidas de fazer. O barato é muito mais barato. A qualidade final, ou seja, uma casa de 150 mil euros, tem uma qualidade muito superior a uma casa de 150 mil euros em talvenaria. Será? Eu li muita coisa. Eficiência energética. Pá, esquece. Eu li muita coisa sobre isto e fui visitar casas feitas com pessoas a viver lá. Contentinhos. Abri a porta. Com licença. Com licença, quer ver se isto tem, com licença. Pá, e é realmente melhor. E, por exemplo, na Suécia, há prédios em madeira. Há prédios que são prédios em madeira. Tu tens nos Alpes Suíços casas com 100 anos de madeira. E quando dizes sustentável é porque tem menos impacto ambiental. Menos impacto ambiental. Nós também vamos ter os painéis solares. Também a eficiência energética é muito maior. Estás a pensar a ficar na mesma... Tu moras, tipo, no campo, não é? Eu moro na Eiricera. Mas sim, tipo, numa zona assim e meio, naquela zona. Sim, e depois vou fundar um culto. Tipo, tipo, os gajos... Viste aquele documentário da Netflix, Wild Wild Country, que é sobre os cultos. Um tipo que foi da Índia e que formou uma comunidade, tinha já uma comunidade da Índia e formou uma comunidade nos Estados Unidos. Tu não viste isso? Não, tenho Netflix. Não, mas tens mesmo de ver este... Mas é tipo de um gajo ficar para dar aos céus. É tipo, perguntar-te assim, esta merda é real ou é ficção? Aconteceu na realidade? É uma história... A forma como o documentário está feito é fantástico. Wild Wild Country. E o que é que o gajo era? Comer gajas? O gajo, obviamente. É um culto que tem que passar por comer gajas. Obviamente, culto que não passa por isso. E tens que perceber... Não te podes contar. Aquilo tem, aquilo ganha o controle. No início, tu és a favor dos gajos. Não conheces o Osho. O Osho, estás a ver o Osho. O gajo espírito. É um dos nomes do gajo. O espiritual, a meditação... Opa, eu sou um gajo muito ligado a essas coisas também. Mas nunca me fiz falar no Osho. Aqueles livros de autoajuda e de... Sim, 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 sim. O Osho lançou inúmeros livros. E o culto, portanto, é do gajo, do Osho. E esta era do gajo. E tu no início estás com eles. Até tens pena, porque é que os gajos são tão mal recebidos. Mas depois, pouco a pouco, começas a perceber que aquilo é tudo gente muito marada. Tens de ver. Tens de ver. Eu sou um gajo, mas só para responder aqui antes disso, como está a correr o processo. Para quem quiser... Porque eu recebi muita gente a perguntar-me exatamente sobre isso. Para quem quiser saber, há uma data de bancos, tipo Caixa Geral de Depósitos, o Santander acho que também, Caixa Agrícola, que dão crédito como se fosse uma casa normal. A vantagem destas casas é que é uma casa que é feita em 4 meses. Sim. Por exemplo. E mesmo que tu não tenhas as licenças, que é o que impede que tu construísse as casas muitas vezes, enquanto está esse processo das licenças, os gajos estão-te a fazer a casa. Ok. E quando tens as licenças, geralmente é chegar lá, tac, 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 Finalizar, já podes viver. Finalizar, está feito. Boa. E nós estamos na fase... Portanto, isso vai acontecer, em menos de um ano, daqui a um ano tens a tua casa nova. Menos de um ano, espero eu, talvez no início do ano que vem, já tenho... Boa. Eu tenho um amigo meu que está a fazer uma casa, e o pai há um mês fui visitar a casa, e a casa estava, a piscina não estava feita, andei lá por dentro, as paredes estavam todas abertas, eu estava a meter os cabos todos, não tinha telhado, não tinha nada, e agora, no outro dia, convidou as minhas filhas e mais uma data de putos para irem lá para a piscina. Para inaugurar a casa. Estás a ver? Então, é incrível. Ana Oliveira, não é nada disto, é Inês Saco Nogueira, pergunta, Raminhos, quando é que tentas fazer um menino? Ainda, não é nada disto, é Inês Saco Nogueira, não é nada disto, é? Melhor. 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 Obrigado.